Galera, hoje vou mostrar a vocês como rodar vídeos do youtube em janela flutuante. Roda a vinheta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Raius Martins e nesse vídeo aqui galera eu vou mostrar como rodar vídeos do youtube em janela flutuante. Antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal. Para fazer isso eu vou utilizar um aplicativo que encontra-se disponível na google play store. Então eu vou abrir a google play store, que é a loja oficial de aplicativos para android e no campo de pesquisa eu vou escrever lua player. E colocar para pesquisar. É esse aplicativo aqui ó, lua player, leitor de vídeo, multiformato e pop up. Agora eu vou instalar o app no meu smartphone android. Depois que o aplicativo já foi instalado no meu smartphone, eu vou tocar em abrir. E agora eu vou permitir a sobreposição a outros apps. Agora eu vou fechar o aplicativo e vou abrir o aplicativo do youtube. E como de exemplo, eu vou utilizar um vídeo do meu canal para fazer essa demonstração. Vou colocar um vídeo para rodar. Depois que o vídeo estiver rodando, toque na opção compartilhar que fica logo abaixo do vídeo. Então vai aparecer a lista de compartilhamento, então eu vou escolher o aplicativo lua player. Dessa forma eu posso rodar vídeos do youtube em janela flutuante, pop up no smartphone android. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.